Fala rapaziada, pra você aí que acompanha meu canal no YouTube, começando aqui mais um domingão e destacar que hoje vai ter um jogo aqui né galera, vocês que não sabem, tenta ser um goleiro aí de um time o gramadinho já tá todo preparado só, esperando as equipes, olha como é que tá o gramado lá atrás, chique demais da conta um tapete, só aguardando os atletas aqui, daqui a pouco a gente vai entrar ali no vestiário, se equipar e só lembrando viu galera, que aqui todo mundo já fizeram os exames, tá tudo ok tá mantendo a originalidade aí do que tá sendo pedido pela pandemia e vamos pro jogo né aqui do outro lado tem outro campo, também vai ter um outro jogo, beleza? daqui a pouco vou mostrar pra vocês aí, eu já equipado, eu jogo no gol como já falei agora e pedindo aí pra você aí que não é inscrito ainda no meu canal, que se inscreva deixe seu like aí, dê sugestão de vídeo, eu vou estar sempre postando alguma coisa aí agora é porque eu passei uns dias viajando aí, acabei dando uma esquecida no canal mas daqui pra frente agora vai fluir a todo vapor, beleza? Então vamos que vamos daqui a pouco eu vou continuar mais aí, quando já tiver todo equipado, beleza? olha só que campo belíssimo cara, tá um tapete, olha só, lindo demais da conta daqui a pouco eu vou continuar um pouco mais aí as gravações e vocês vão acompanhando aí, beleza? vou postar esse vídeo aí lá no canal e aproveita e deixa seu like lá valeu galera, daqui a pouco eu volto salve galera mostrando aqui o nosso campo, onde a gente vai jogar daqui a pouquinho eu que represento aqui o Unidos do Pessu parece o nome de escola de samba, mas é um time então olha como que tá um tapete, tá lindo demais esse gramado enfim, daqui a pouco eu mostro mais aí, depois que tiver todo mundo já uniformizado pra esse grande clássico aí, beleza? tamo junto aguarde, daqui a pouco a gente segue mais valeu fala galera, agora aqui a gente já tá uniformizado agora estamos preparando aqui pra iniciar o jogo daqui a pouco eu vou mostrar o início dos jogos aí Unidos do Pessu, tá aqui, grande time entendeu? Tamo unido aqui, o campo, o tapete tá preparado futebol, espero que a gente não decepcione vamos lá, daqui a pouco posto mais vídeo aí pra vocês aguardem aí é que assim, a gente não tem gandula, vai assim mesmo olha o rebote, moleque foi lá fora, que o Didi tá chutando o gol olha o jogador, o nível mataram o goleiro, o goleiro tá gordo morto fala galera, mais um futebolzinho aqui ao vivo gramado preparadíssimo representando aqui ó unidão do Pessu aqui ó, é nóis ó presidente aqui do time é jogador, dizendo ele que é jogador vamos ver, meu zagueiro e dos bons, você tira pelo cabelinho do moleque tá aqui, mano, pra falar pra mulher que eu tô aí no campo mesmo isso aqui é pra postar no YouTube, tá lascado ó aí galera, daqui a pouco o jogo começa aí vou ver se eu gravo mais alguma coisa beleza? Tamo junto unido, ó é nóis é nóis Obrigado.